Alô galera, boa tarde pra você que tá aqui com a gente nessa edição especial do SBT Esporte Rio. Ao vivo agora pra você, imagens da CBF e em instantes o Tite, o técnico da seleção brasileira, vai anunciar a lista com os 23 jogadores que vão à Rússia em busca do Hexa. Fernanda Maia, tá acreditando em alguma surpresinha do Tite? Olha, a gente tá pensando aqui, eu pelo menos tô querendo muito o Arthur nessa última vaga que a gente entende que pode ser, já que Fred e Douglas Costa podem ocupar essas duas vagas fora dos nomes que o Tite já confirmou. Mas tem umas dúvidas acontecendo aí, Jeromel ou Rodrigo Caio pra quarta vaga de zagueiro? E ali do lado esquerdo, Felipe Luiz ou vai levar o Alexandro? Felipe Luiz que já tá recuperado da fratura. Tudo isso que você vai saber agora, daqui a pouco, com o Tite e vamos fazer essa... E o Tite é pontual, ele tá marcado pra duas da tarde, faltando um minutinho aí, ele vai chegar firme. Gilção, na lateral direita, sem o Daniel Alves, o Fagner deve ser o subjetivo imediato. Danilo ou Rafinha, quem entraria? Olha, sinceramente, eu acho que vai ser o Fagner, até porque ele mandou ir em São Paulo, ver como é que o Fagner tava lá. É, lá, chegando lá. Olha a galera chegando lá. Olha lá o Tite. O doutor médico, Edu Gaspar. Então. O Tim, o assistente do Tim, o Kleber. Todo mundo já colocado. Vamos ao áudio da CBF, de repente, pra anunciar aí. Tite anunciando os que vão pra... Pra todo mundo. O assessor de imprensa da CBF, Vinícius, com o microfone, para anunciar aí. Por favor, celulares desligados. Professor. Vamos torcer? Vamos torcer. Agora a festa tá aí, pronta, vambora. O Edu Gaspar. Edu Gaspar, tô circulando por aí. Foi a Paris com o doutor Rodrigo Leymar, ver as condições verdadeiras do Neymar e também do Daniel Alves. Vamos lá. Som da CBF pra você, aqui na edição especial do SBT Esporte Rio. Edu Gaspar falando com o coordenador da seleção. Vai lá. Boa tarde. Melhorou? Melhorou? Posso ir lá? Bom, boa tarde, senhores. Como de praxe e costume, antes do anúncio da lista do professor, queria deixar algumas mensagens e falar um pouquinho da programação a vocês, passar uns detalhes importantes que nós estamos conversando. É importante os senhores terem todas as informações da seleção, assim como nós estamos nos acostumando a estar decidindo as coisas, informando os senhores em conjunto. Primeiro, gostaria de iniciar com um agradecimento a todos os atletas que fizeram parte dessa caminhada conosco até aqui. Vale lembrar que nós chegamos em junho de 2016, primeira convocação para o jogo contra o Equador, e todos os atletas que tiveram conosco presente em nossas convocações, nosso profundo agradecimento, porque nós sabemos a importância que eles tiveram na nossa preparação e nos nossos resultados que nós tivemos até aqui. Então, em nome da comissão técnica e de todos nós, a todos os atletas, nosso muito obrigado por tudo que eles vêm fazendo conosco até agora. Falar um pouquinho também da estratégia que nós temos na nossa preparação. Como vocês sabem, já conversamos bastante sobre isso, nós temos 27 dias de preparação antes do nosso primeiro jogo, o nosso início da Copa do Mundo. Dividimos esses 27 dias em três períodos, entendendo ser importante dividir um pouco esse período para não ter o cansaço de estar no dia a dia no mesmo ambiente, e cada vez mais que os atletas possam se sentir confortáveis. Por isso, foi escolhido nós estarmos, no primeiro momento, na Granja Comari, que é a nossa casa, onde hoje temos uma grandíssima infraestrutura, grandíssimas condições de trabalho, e logo, inclusive, nós vamos estar apresentando para vocês mais uma novidade com o nosso centro de excelência, que estaremos juntos mostrando aos senhores também. A segunda fase da nossa preparação será em Londres. Vale lembrar que, geograficamente falando também, é de suma importância estar na Europa, já para uma adaptação ao clima, a uma adaptação ao fuso horário. A maioria das seleções que foram escolhidas por nós para jogar os nossos amistosos também sempre escolhem estar na Europa para uma adaptação. Então, em conjunto com as outras seleções, que isso é importante salientar, que nós realmente acabamos decidindo estar em Londres para que todos nós possamos realmente atingir todos os objetivos, não só da seleção brasileira, mas ser parceiro com as outras seleções também, atender alguns pedidos, que foi o caos da Áustria, onde nós vamos estar o segundo jogo com eles. Nosso terceiro período e último período de preparação será em Sochi, onde vamos estar chegando dia 10, que nossa estreia será dia 17. Então, vale salientar também a vocês que antes do nosso sorteio da Copa do Mundo, tinha sido escolhido o Sochi, já com um objetivo específico passado pela Comissão Técnica, e todos os estudos de Sochi, seja ele qual for, tenho a certeza que foi estudado minuciosamente cada detalhe de estar em Sochi, o porquê estar em Sochi. Então, nós estamos super tranquilos, estamos felizes de estar em Sochi, porque é uma cidade que vai proporcionar tudo o que nós encontramos, tudo o que nós achamos de ser importante para a nossa Comissão Técnica e para os nossos atletas. E vai lembrar também a importância que nós estamos dando aos nossos familiares e aos familiares dos atletas de estar em conjunto com a Seleção Brasileira. O estar em conjunto não significa que estará dentro da Seleção Brasileira ou dentro do hotel da Seleção Brasileira. Estar em conjunto, para nós, significa estar próximo. Entendendo a quantidade de dias que nós temos durante a Copa do Mundo, os familiares, um pai, uma mãe, um filho, um amigo, um grande amigo estar próximo da gente, a gente realmente acredita que isso nos fortalece. E eu ainda não encontrei um lugar onde um pai, uma mãe, ou um amigo, uma esposa, não seria bem-vindo. E dentro da Seleção, eles serão sempre muito bem-vindos. E antes do anúncio de passar a palavra ao professor, vale lembrar que nós estamos, desde ontem, fizemos 251 observações em loco. Fizemos 75 visitas em centro de treinamentos para buscar todas as opiniões técnicas, físicas e clínicas, para que, nesse momento, o professor possa estar respaldado, seguro para anunciar os 23 nomes dos convocados. Então, por isso, passo a palavra ao professor. O governador da Seleção, Edu Gaspar, agora é a vez do técnico Tite anunciar os 23 nomes para a Copa do Mundo na Rússia. Uma série de vocês, mas vamos direto. Goleiros Alisson, Roma, Cássio, Corinthians, Ederson, Manchester City, defensores, Danilo, Manchester City, Jeromel Grêmio, Felipe Luiz, Atlético de Madrid, Marcelo, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Miranda, Inter de Milão, Fagner, Corinthians, Thiago Silva, PSG, São Madrid, Fernandinho, Manchester City, Renan, William Chelsea, atacantes Douglas Costa, Juventus, Firmino, Liverpool, Gabriel Jesus, City, Neymar Júnior, PSG, Tyson Shakhtar. Por favor. Vista, portanto, dos convocados para a seleção brasileira. Se havia uma expectativa quanto à convocação do Arthur do Grêmio, ele ficou fora. Gilson, Jeromel foi convocado. O Jeromel estava certo de ser convocado, Zé Carlos. O Jeromel, ele é um jogador que nasceu para ser líder. Ele não vai ser titular da seleção, mas vai ser um jogador importante na Copa do Mundo na hora que o negócio estiver pegando. Lembrando também o seguinte, o Danilo foi chamado como lateral direito e o Fagner também. Agora, quem vai ser o titular vai depender muito das condições físicas, não acha não, Fernando? Exatamente, até porque o Fagner também volta, está voltando de lesão, inclusive os observadores do Tite foram até lá para fazer os exames para ver se estava tudo ok para levar o Fagner. O Danilo no seu time, ele joga muito agora pela lateral esquerda improvisada. Então, acho que o Fagner, se tiver com condições físicas, será o titular da seleção brasileira. dois zagueiros, o único que ficou de fora das últimas convocações, quer dizer, nesta convocação para a Copa foi o Rodrigo Caio do São Paulo, mas o Jeromel está prestigiado, Maquinho Miranda, Jeromel, Thiago Silva, são os caras que já estavam manjados na convocação. No meio campo, ele preferiu deixar o Arthur de fora para manter o Fred do Shakhtar Donetsk que vinha sendo convocado, Jussão. É, e tem jogado bem, por incrível que pareça, ele tem se destacado lá no Shakhtar Donetsk, o Fred, e foi convocado várias vezes pelo Tite, né, Zé Carlos? O Arthur, eu acho que ele ainda é um garoto, e vai agora para o Barcelona, vai aparecer mais ainda. Agora, o Cássio do Corinthians entrou na terceira vaga de goleiro, ou seja, o Alisson, o Ederson, e o Neto do Valencia que foi convocado da outra vez, agora não teve espaço para a Copa, vai o Cássio, e houve uma pressão muito grande, principalmente da imprensa de São Paulo. A briga era entre Cássio, Groi e Neto. O Groi saía por trás porque só tinha uma convocação aí nesse time do Tite, então era muito entre o Neto e o Cássio, mas o Cássio em número de convocações tinha mais, e a gente sabe que o Tite gosta de levar os jogadores com quem ele já trabalhou, e o Cássio trabalhou muito tempo com ele no Corinthians. É o caso do Fagner também, o Felipe Luiz se recuperou daquela lesão gravíssima, recuperou-se até surpreendentemente, mais cedo, Gilson. Ainda jogou, inclusive, as finais agora do Campeonato Espanhol pelo Atlético de Madrid, veio jogando nessa reta final, mostrando que está totalmente recuperado. Agora, dos atacantes, nenhuma surpresa, o Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Douglas Costa, aquele William José que é do Real Sociedad, que andou sendo chamado aí, está fora, mas o Tyson está prestigiado, do Shakhtar Donetsk, embora seja um cara muito questionado, Gilson. Mas também está bem, esse é o caso, jogando lá no Shakhtar Donetsk, fez inclusive um gol agora decisivo pelo time de lá. O Tite conhece ele, que jogou lá em Porto Alegre, quer dizer, conviveu com o Tite, foi jogador do Internacional de Porto Alegre e está vivendo um bom momento. É melhor do que o William José que a gente sabe que não é isso tudo. E o Douglas Costa está prestigiado, fazendo um belo campeão, fez uma bela temporada pelo Juventus de Turim. Tite falando na sede da CBF. Natural, profissional. da qualidade dele. E uma das questões ele colocou para mim a respeito de nós termos essa conversa, dessa possibilidade de lista. E quando ela estaria fechada? E aí eu disse para ele o seguinte, ela está se fechando agora porque a última informação a respeito do último atleta para ver qual é a sua real situação em função dele ter jogado, foi com o Dr. Rodrigo. era... O que? Uma e quinze? Uma e meia? Uma e meia. Aí foi a hora que foi fechada. A lista de 35, ela já está feita e ela já está encaminhada também. A importância... O Felipe Luiz para essa convocação, Fernanda. É, lembrando que o Felipe... O Fagner também. O Fagner também. O Felipe Luiz quebrou a perna no dia 15 de março, que é dois meses aí e ele já se recuperou totalmente. Muita gente falava que ele não ia conseguir. Inclusive a gente mesmo especulou, será que ele vai conseguir? Quebrou a perna e está aí. Conseguiu, o Lasmar deu o ok para ele como também deu o ok para o Fagner na semana passada mesmo e por isso foi convocado. Fica a pergunta. Quem vai ser titular? Fagner ou Danilo? O maior número de convocações foi do Fagner. Então a gente continua ouvindo o Tite respondendo as perguntas dos profissionais de imprensa. ...preparação para que ele seja bem feito. Essa construção passo a passo, a gente sempre tem que ser pautado por essa forma e é assim que eu vejo essa sequência de trabalho. Tite, boa tarde. João Vitor Amorim da Rádio Jornal do Pernambuco. Na Inglaterra contra a Croácia no dia 3 de junho e em Viena contra a Áustria no dia 10 de junho, ou seja, uma semana antes da estreia na Copa do Mundo, primeiro adversário à Suíça. Firmino ou Gabriel Jesus como titular? Vamos lá. O Gabriel Jesus vai ser o titular, já com nenhuma dúvida. O Firmino vai ser a reserva. Apesar de também estar muito bem. Tanto é que renovou o contrato agora com o Liverpool. Está lá, assinou o novo contrato, está com moral lá. Vagou. Tem características diferentes, Fernanda? É, um pouco. O Gabriel Jesus acompanha mais a jogada, apesar de ele saber fazer aquela grande área ali como um grande nove. O Firmino é mais um grande centroavante, aquele mais do tipo antigo. E o Tite estava nessa dúvida se levava mais um atacante ou um meio de campo. Aí pensou muito no Arthur, também tinha o Rodriguinho aí brigando por essa vaga e ele acabou levando o atacante mesmo, que foi o Tyson, para essa última vaga da seleção. O único jogador que está atuando no futebol chinês convocado foi o Renato Augusto do Beijing Guan. Agora, ele vai disputar posição com o Fernandinho. Será que ele vai conseguir manter a titularidade? Ele não vinha jogando bem nos últimos amistosos, Gilson. Ele não está jogando bem, Zé Carlos. Ele não está vivendo um grande momento. Mas é homem de confiança do Tite. Exatamente, isso que eu ia falar. Foi campeão do mundo pelo Corinthians com o Tite. O Tite conhece bem o Renato Augusto. É o mesmo caso do Cássio. Aí é jogador de confiança do treinador. O meio de campo tem jogadores maravilhosos, que é o Felipe Coutinho, que está jogando para caramba. Todo mundo sabe disso, que ele está arrebentando o Paulinho, também está jogando bem no Barcelona. O meio de campo é quase todo do Barcelona, hein, garotinho? nessa relação de 23, vocês viram que o Edu Gaspar abriu os trabalhos, agradecendo a todos que foram chamados e contribuíram. Agora, o Tite mesmo se desculpou, porque tem muita gente boa, de qualidade, e ficou de fora. São 23, mas depois vai ter uma outra lista com mais 12, 35 ao todo, e esse fica na lista de espera como no aeroporto. É, inclusive, em alguns países, as suas delegações, elas falam os 35 e depois cortam. No Brasil, existe essa tradição. A gente só fala os 23, mas os 35 já foram enviados para a FIFA e eles são os convocados, e depois vão só 23. Por quê? Porque pode ter um caso de lesão e aí ele vai ser substituído pelos outros que estarão em stand-by, vamos dizer assim. Vamos voltando à sede da CBF, Tite respondendo as perguntas dos jornalistas. No terceiro, na terceira parte do campo, na parte ofensiva, que ele seja agressivo, que tenha velocidade, que tenha um contra um, que tenha boa finalização, esses atributos. E a modelo da equipe, ele marca hora alto, hora médio e hora baixo. E o único momento de escolha se ele pode marcar alto ou voltar é o tiro de meta e a bola parada. Nos demais, a bola é que determina a compactação. É a bola que determina a marcação. Pergunta tática, a resposta tática. Então, atleta que tenha mais ou menos o que trabalhe dentro desse perfil, desse modelo. A Clara, com o pronunciamento do Tite e a convocação, resgatou o carinho da torcida pela seleção brasileira. A seleção que não dava nem audiência na televisão, nem nas transmissões, porque vinha perdendo credibilidade. Quero agradecer Fernandinha, agradecer o Gilson e agora juntos. Vamos para a Rússia. Juntos com vocês também naquela torcida em busca do hexacampeonato. Valeu, galera. Valeu. Brasil! 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 Obrigado.